Embora haja testes urológicos e de detecção de anticorpos neutralizantes contra o vírus causador da COVID disponíveis e eles possam ser realizados, o resultado desses testes pode não refletir a situação individual de proteção. E neste momento não existe uma estratégia recomendada de doses de reforços ou revacinação contra a COVID no cenário, por exemplo, de testes que possam vir negativos. Então não existe uma recomendação para a realização desses testes de forma rotineira. Neste momento deve-se seguir as recomendações do Ministério da Saúde de se vacinar de forma completa com duas doses das plataformas disponíveis ou com uma dose, no caso de uma das vacinas que tornou-se disponível no Brasil recentemente, que é a vacina da Janssen. Existem estudos, diversos estudos aí já em andamento com o uso de dose de reforço, alternância de plataformas e isso independentemente dos resultados de testes urológicos. Então pode ser que muito em breve haja alguma atualização das recomendações. Não é o caso neste momento e devemos seguir as recomendações de vacinação completa pelo Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado.